Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Vanderton. Vamos lá, como prometido, galera, vou fazer uma comparação básica aí da Mifa com a Anker, tá? Lembrando, elas são bem parecidas, tá? Na potência, a Anker é 30 watts, tá? Ela não possui tweeter, né? Igual a Motion Plus e igual essa aqui. Essa aqui já é 60 watts, só que é dividido, sendo 40 watts da potência, né? Pra colocar mais graves e tal, e 20 watts dividido, 2 tweeter, né? Que aí coloca um som mais bonito, como eu falei, a Motion Plus comparado com a Motion Boom, a Motion Boom tem um som mais encorpado, já a Motion Plus tem um som mais bonito, tá? E lembrando, quem manja de equalização e tal, a Anker leva vantagem que ela tem o seu próprio aplicativo, você consegue configurar lá e botar um som mais top, tá? Isso pra quem manja, tá? E tem vários vídeos aí no YouTube, instando a configurar, tem até um cara que ele comenta em todo vídeo meu, um tal de Alan, não sei do que, que mostra uma configuração boa pra essa Anker aí, tá? Aqui eu vou focar mais na qualidade de som mesmo, tá, galera? É praticamente igual, a maior vantagem que a Mifa leva é sob a entrada pra cartão de memória, que pra mim isso é um diferencial absurdo. Você pode criar a sua playlist lá no cartão de memória e botar pra tocar e isso economiza também a bateria, porque não vai estar usando nenhuma conexão. Já a Motion Boom, não. As duas tem aquela entrada também que eu mostrei no unboxing, aquela saída, né? Pra você carregar algum outro produto aí externo, seja um tablet, seja um smartphone e tal. As duas possuem 10 mil mAh. Galera, sinceramente eu tô usando a Mifa desde o dia que eu recebi, lógico, quando eu recebi eu carreguei ela 100%, já usei ela há dois dias, não descarregou, mano. Não descarregou. Então o negócio é brutal, entendeu? A bateria dura muito, né? Diferente das Tronsmart que nunca entregou uma bateria decente, não sei as de hoje, tá? Mas essa sempre foi a minha maior crítica nas caixinhas da Tronsmart. Hoje, ou eu recomendo Anker ou agora a Mifa, que é essa caixinha aqui, meu Deus, tá espetacular. Vai ser a minha agora de uso pessoal. Vou despachar essa aqui, tá bom? Bluetooth é a mesma coisa, 5.0. Notei também, galera, a conexão da Mifa um pouco melhor que a da Anker, tá? A Anker, quando você passa na frente dela, geralmente ela dá algumas engasgadas, pelo menos na minha. Não sei se vem com defeito e tal, mas eu vi outras pessoas reclamando disso também. Já na Mifa não acontece isso, tá? Achei o Bluetooth dela melhor, um pouco mais consistente, tá? Tem o RGB aqui da Mifa que você pode mudar aqui, né? Que isso aqui eu achei muito legal. Viu, pessoal, aqui em casa, aqui no Natal e pirou, velho. Achou uma caixinha espetacular. Então, isso aqui é um diferencial muito bacana. Já a Anker é aquele negócio mais bruto, né? Mais simplesão, lógico, com uma qualidade de construção excelente. As duas são excelentes. Certificação IPX7, tá, galera? Não é pra você jogar dentro da piscina e nada. É pra, de repente, tomar uma chuva e tal. E aí você consegue usar ela, vai ter essa proteção, tá? Então, é isso. Tem mais muito o que falar aqui. Eu tenho o TWS também, né? Que você consegue fazer múltiplas conexões. Então, vamos tá colocando pra tocar aí, tá, galera? Vou deixar primeiramente assim, uma tocando assim. Depois eu coloco uma do lado da outra. Eu vou começar com a Mifa, tá? Tá a mesma música, tá conectando aqui, né? E vamos ver qual é que é e depois vocês comentam aí o que vocês acham. Eu vou dar a minha opinião, lógico, não vou ficar em cima do muro. Mas depois é... Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então, começando com a Mifa, depois eu vou pra Anker. E depois eu coloco as duas lá da Lada aí tocando. Vambora! Lembrando, galera, já tá as duas com o Bs ligado, tá? Tanto nessa quanto na Anker. Vambora! Tanto nessa quanto na Anker. Tanto nessa quanto na Anker. Se inscreva no canal Pronto galera, deu para ter uma noção Na minha opinião A Mifa leva vantagem Em questão de altura parecidas Mas a Mifa tem aquele som mais bonito Igual da Motion Plus Só que aqui ao contrário A Mifa tem uma qualidade de som parecida Tipo praticamente igual Em termos de altura Só que não são mais bonitos Justamente por causa dos tweeters Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui Então galera Eu vou falando Vou voltar aqui e tocar na Mifa Depois eu mudo para Anker Eu vou para a Mifa Para a Anker Vamos ver aqui lá da lado Beleza? Então vamos lá Eu vou narrando aqui Tocando a Mifa Tocando a Anker Tocando a Mifa Não sei se vocês perceberam Que a Mifa dá uma Ela meio que cobre O som da Anker Vou colocar Vocês vão ver A Mifa está tocando Vou pôr a Anker A Anker A Anker vocês percebem galera Que é aquela batida mais seca Aquela batida mais seca Não tem tanto assim Aquele som Aquele som bonito Para falar a verdade Eu vou colocar a Anker de volta E já vou entrar com a Mifa Deve ter percebido aí A Mifa tem aquele som mais agressivo Então aqui acho que dá para ver claramente A Mifa tem aquele som mais agressivo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.